E aí galera, eu tô aqui mais uma vez, vim num lugar muito longe pra apresentar pra vocês um evento que tá acontecendo aqui, não acontece com frequência, os lugares mudam. O Vila Anime. Eu já tinha ouvido falar do evento, nunca consegui vir porque era sempre muito longe. Mas, dessa vez eu consegui vir. Peraí aqui, peraí. O interessante disso é que quando eu cheguei aqui, Jardim de Alá, eu já imaginei que eu teria que fazer isso aqui, ó. Mas, eu vim conhecer e apresentar pra vocês um pouco desse evento que hoje está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, em Jardim do Alá. Olha o lugar bonito, eu nunca nem sabia que existia esse lugar aqui, gente. Não com esse nome, né? Jardim do Alá. Eu achei muito legal. Então, vamos pro evento. Já já eu volto. Marca aí. Eu vou primeiro na área de games, a área que eu mais gostei. Por quê? Em vista dos outros eventos que eu fui, diferente dos outros eventos que eu fui, aqui tem Nintendo 64, Playstation 4, Playstation 1, Playstation 3 e Playstation 4. Só que, os outros nem ligam muito, mas o Nintendo 64 e o Playstation 1 é relíquia. Então, eu tenho que ir lá jogar. Eu gostei muito, então vamos ver essa área de games agora. Nintendo 64, Playstation 1, ali já começa o PS3, se não me engano, e o PS4. Espero que dê pra vocês me ouvir direito, porque eu tive que sair de lá, porque tava muito barulho, eu não consegui, o áudio não tá maneiro. Mano, olha que lugar de rico. Minha irmã tá igual uma grancinha aqui, ó. Aquelas blogueirinhas com dinheiro, ó. O evento, ele é meio apertado. O lugar é bonito, mas o evento eu achei ele meio apertado perante os outros eventos que eu já fui. Mas, não deixa de ser evento legal. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho dessa brincadeira que eles estão fazendo aqui, no Jardim do Alá, no Clube de Regatas do Flamengo. É o nome do lugar. O Jardim do Alá. Eu vim no banheiro, gente, olha. Coisa de rico. De rico. Olha isso aqui, babado. Gente, tô... Gente, olha. Gente, tudo bonitinho. Olha, gente. O bagulho é babado, mãe. O negócio é babado. Nossa, tá tudo no glitter. Olha, ó. O bagulho, não tem jeito. É de rico. Gostei, tudo bonitinho, tudo bonitinho. Nada esculachado. Aqui é sem esculacho. O esculacho acabou. Nada de esculacho. Eu tô acostumado a entrar no bagulho cheio de ratos mortos, tudo sujo, de xixi. Não nos eventos que eu vou, mas na rua, porém, eu tô acostumado. A gente entra no banheiro desse aqui, nossa. Não, não. Vou até ir embora. Depois vai falar que... Ela vai falar que a gente entopa um boaz e vai falar que é inveja. Aí, imagina. Você acorda, tu acorda. E cai de frente pra uma vista dessa. É ou não é coisa de rico, gente? Olha isso. É o pessoalzinho trabalhando ali. Nossa. Ó. A estrutura do local é muito boa. Muito, muito topzera mesmo. Top. Eu não tinha vindo aqui. Eu nunca vim nesse lugar. Meus amigos já vieram já, né? Que eles falam que vêm comprar ingressos do Flamengo por essas áreas. Mas que seja. Mano, o bagulho é bonito demais. Muito bonito. Eu aconselho você que nunca veio. Ah, conta essa semana depois de um eventozinho desse e que vem. Vem pra conhecer pelo menos. Porque vale muito a pena você tirar um dia pra passear com a sua família. Se você puder trazer as crianças. As crianças gostam do videogame. Vai ter videogame pra eles jogarem no 0800. Vai ter brincadeiras que tem ali de espadinha que eu vou dar pra mostrar ali agora pra vocês. É no 0800. Então é coisa pra criança. Pra lazer mesmo. E se você é um sócio torcedor do Flamengo, a entrada pra você é totalmente gratuita. Olha eu aqui fazendo propaganda pro evento. Vila Anime. Né? Que mundo, né? Que mundo, né? E ó, não tô sendo patrocinado, tá? Porque diferente dos outros eventos que eu vou, esse aqui não tem imprensa. A única imprensa que eu vi aqui, pelo visto, fui eu. Que maluco ali com a câmera. Mas ele só tava andando pra lá e pra cá. Infernaldo. Então de imprensa aqui, eu acho que hoje é só eu. Vila Anime 2019. Robert Kettys. Só vai dar eu lá. Tá rolando um sorteio e sei que é de alguns bagulhos. Me imprensa e maneiro. Se o pessoal ganhar alguma coisa, eu vou lá na frente fazer merda. Eu podia ganhar. Só pra ir lá na... Tio, irmão, que me catimou no discurso. Que aí? Ó, fica de olho. Porque se a gente ganhar alguma coisa, a gente vai... Você grava eu lá pro seu telefone. Obrigado. Eu acho que a gente não vai ganhar... Eu acho que a gente não vai ganhar nada, mas é só por garantia. Não custa nada, né? Vai que a gente vai ganhar. Eu paguei por isso? A minha irmã ganhou, mano. Acabou o esculacho. Sacana. Acabou. Gente, que trânsito pequeno. Acabou o esculacho, hein? Mano. Eu não ganhei nada. Vemos lá do escapundal do juda. Continuando andando por aqui, eu quero ver como é que é isso aqui, não me quero conhecer mais. Porque acabou o esculacho. Acabou o esculacho. Chega. Chega do esculacho. Nossa, mano. Diferente do que eu tenho o costume de fazer, gravar em rua, né? Acabou o esculacho, pô. Aqui é só boniteza. Aqui é só lugar bonito. Nada de paralepêpedos, nada de mato. Os matos que tem aqui é tudo bonito. Até os matos é bonito. Isso aqui é momentâneo, que depois os esculacho voltam ao normal. Tudo normal, gravando no meio do barro, andando no meio da rua. Tudo normal. Vamos voltar pro evento. Os cosplays estão no uso. Olha esse doutor estranho. Olha esse doutor estranho. Então, galera, eu estou saindo do evento com a blogueirinha que tá aqui comigo. O evento é esse pouquinho que vocês estão vendo aí. Não é um mega evento. Não é um mega evento. Na verdade, é um evento bem pequeno. mas bem organizado, sabe? Quando você vai num local, você pô, não é aquele bagulho. Ó, mas é um evento bem organizado. É um evento que fica bonito de se ver. Bem diferente mesmo, entendeu? Então eu aconselho super a quem gosta de um espaço... Doideira. Quem gosta de um espaço mais tranquilo, coisa do tipo. A moto. A moto que está mal. Quase foi atropelado. Vai. 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 Corre, mano. Quase foi atropelado. Vai. Acabou isso? Não. Eu acho que não... Corre. Corre. Aqui, dá tempo de a gente ir por aqui. Vai, 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 vai. Corre, rapaz. Gente. Você literalmente está parando o trânsito. Estou pensando na frente que está o outro. Ah, você entrou na frente do cara. Ó. Está errado. É a ele que está errado? Ah. Não, é a ele que... O sinal estava vermelho pra gente. Vai passando. Vermelho pra gente. Aquela mãozinha assim, ó. Eu queria passar. Um autódromo. As Fórmula 1. Correndo a 120 por hora. Ela vai atravessando no meio da pista. Aí ele quase atropela ela. E ele que está errado. É isso aí. Ah, é. É isso aí. Ele está a 120 por hora. Ele está a 120 por hora. Ele vai parar a moto instantaneamente. Ele faz uma curva. Um pão na frente. Ali, ó. Aparece um pão parado. Pão é feito pra comer. Um piso é frio. Um piso é frio. Um piso é frio. Um piso é frio. Tá passando. Eu gosto de brigar quando ele parar. Ele não ficou saiu. Certinho. Ele não ficou saiu. Você está certinho. Ele é posição. Ele bota no meio da piso. Ele não parou. Aí o cara risco de cair de moto. Se machucar. Ele caiu. Te machucar. Não. Te machucar é o menor dos programas dele. O problema é quebrar a moto. Ah. Ele que está errado. Estou errado. Estou errado. Estou. Estou. Então esse aí é o Vila Anime. Muito legal. Muito bacaninho o evento. Eu gostei. Achei muito calmo. Muito organizado. Estou organizado a ponto de ter pessoas muito educadas. Entendeu? Pessoas que pisam no teu pé. Eu falo assim. Desculpa. Nos eventos que eu vou. O nego pisa no teu pé. Você fala alguma coisa. Ele pisa de novo. Eu estou acostumado com ele. Está ligado? É. Na saída tem um pessoal que tenta atrapelar as irmãs dos outros. Mas eu estou tranquilo. Poxa. Mas eu não estou afim de. Pô. Mano. Se você está indo no meu canal agora. Chegou. Se eu estou apresentando um pouco do evento para vocês. Tem cosplay. Olha aí. Tem lugar para comer. Tem lugar para jogar videogame. Tem lugar que as pessoas vão na rua e ficam tudo te olhando. E você fica com uma touca na cabeça. É. Isso aí. Tem lugar chique. Eu falei que eu sabia onde eu estava, pô. Já mudou em galá. Comprar cartão de Itab. Olha. Estou ficando no luz, tá? Rico. Dinheiro. Dinheiro. Olha. Olha. Olha a mágica. Olha. Olha, igual o governo. Como o seu dinheiro que você nem vê. Como o seu dinheiro que você nem vê. Como o seu dinheiro. Só que essa máquina aqui, diferente do governo, ela te devolve o dinheiro. Cadê a minha moeda, rapaz? Gente. Olha, daqui a pouco não vai mais ter a caixa. Vai expulsar os funcionários. Não sou maluco, não. Cadê a minha moeda? Ah, que bonitinho. Bonitinho. Não, 40 centavos. 40 centavos. É, a máquina conta mais dinheiro que você, ó. Só que tu é ruim, matemática de vulcão. Toma essa porra aí. Sim. Chegou o seu cartão. Nossa, que maneiro. Acontece essas coisas comigo. Mas, ó. Você que tá chegando aí agora. E gostou do meu vídeo. Ah, não gostei do seu vídeo não. Não tem problema não. Deixa o dislike. Não gostou também, tá tudo tranquilo. Tá em casa. Porque a gente tem que pegar o pós-caro. Bom. Mas você que chegou aí e gostou do que eu falei aqui das doideiras que aconteceu. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal. Também se quiser. Não tem problema. Deixa só um comentário. Fala que tava ruim. Obrigado? Mas, chegou aí. Gostou? Me ajude. Se inscreve aí. Que eu vou, a vida, gostar mais vídeo pra vocês aí. Ok? E nada mais, nada menos. Até o próximo vídeo. E obrigado. Ai, você é uma nojeira, sabia? Eu tô aqui descendo como um caminho. Você é uma nojeira. Eu já vi isso no filme Jack. Sempre tem uns vampiros que saem quando. Eu sou um estudante. Eu sou um estudante. Eu sou um estudante. Que moral, hein? A gente trouxe um andar de escada rolante. Nunca andou na vida. Toda boba. Olha lá. Olha o Camilo. Olha lá. Ele foi mais suave, ó. Como é que você se sente? Toma. Agora toma. Como é que você se sente o que eu tô dando de escada rolante? Rica. Rica? Amor. Eu imaginei. Foda. Olha, se a televisão não tem, pode levar pra casa não, hein? Quem? Ele vai levar pra casa? Se a televisão, você vai ver quem pegou. Se a televisão, você vai ver quem pegou. E a filha, quer dar uma corretão? Então, por isso é o que eu falei. Obrigado. Se inscreve no meu canal, hein? E até o próximo vídeo.